A maioria dos computadores Dell possui uma ferramenta de recuperação do BIOS instalada. Um guia completo sobre a recuperação do BIOS pode ser encontrado em nosso site de suporte. Clique no link aqui na tela e vá diretamente ao nosso artigo sobre o assunto. Lendo o artigo, você irá notar que existem alguns tipos diferentes de recuperação do BIOS. Essa ferramenta pode ajudar a recuperar um computador de um problema de no boot ou mesmo de no post. Olhe um pouco mais para baixo até as perguntas frequentes. A primeira contém uma lista de sistemas Dell correspondentes à recuperação do BIOS compatíveis. E a segunda pergunta na lista contém os passos sobre como identificar qual tipo seu sistema suporta. Se por algum motivo o arquivo de recuperação do BIOS não for encontrado no disco rígido do seu sistema, assista ao último capítulo deste vídeo para ver as instruções sobre o que fazer antes de continuar. Siga essas etapas para recuperar o BIOS em um notebook Dell. Antes de começar a recuperação do BIOS, verifique se a bateria do notebook possui pelo menos 10% de carga restante. Em seguida, desligue o notebook e desconecte o carregador. Com o sistema desligado, pressione e segure as teclas Ctrl-S no teclado. Enquanto ainda segure as teclas, reconecte o carregador ao computador. Continue segurando as teclas até que a retroiluminação do teclado acenda. Para alguns modelos, apenas a tecla Caps Lock ficará iluminada. Em seguida, solte as teclas e o sistema entrará no modelo de recuperação do BIOS. Na tela de recuperação do BIOS, selecione a opção Recovery BIOS. Dependendo da versão do sistema ou da idade do computador, a ortografia pode variar, mas certifique-se de que a seleção seja para Recovery e não Load. Para verificação absoluta das opções, consulte o manual de serviço do seu sistema em Solução de Problemas – Recuperação do BIOS. Siga estas etapas para recuperar o BIOS em um Desktop Dell. Ligue ou reinicie o seu Desktop. Durante a inicialização do sistema, pressione e segure as teclas Ctrl e Esc no teclado até que a retroiluminação do teclado acenda. Para modelos sem teclado retroiluminado, apenas a tecla Caps Lock ficará iluminada. Em seguida, solte as teclas para entrar na recuperação do BIOS. Na tela de recuperação do BIOS, selecione a opção BIOS Recovery. Dependendo da versão do BIOS do sistema ou da idade do computador, a ortografia pode variar aqui também, mas certifique-se de que a seleção seja para Recovery e não Load. Para verificação absoluta das opções, consulte o manual de serviço do seu sistema em Solução de Problemas – Recuperação do BIOS. Siga essas etapas para obter o arquivo de recuperação do BIOS. Para obter o arquivo de recuperação, você vai precisar de um disco USB vazio com capacidade suficiente para o arquivo do BIOS. Outro computador para download e uma conexão à internet. Ligue o outro computador e insira o dispositivo USB nele. No Windows Explorer, acesse meu computador, localize o disco USB e clique com o botão direito nele. Em seguida, selecione Formatar. Se algo ainda estiver no disco USB, a ação de formatação irá apagar tudo. Configure o sistema de arquivos como FAT32 e marque a caixa para a formatação rápida, e depois clique em Iniciar. Clique em OK para confirmar, e uma vez que a formatação esteja concluída, clique novamente em OK e em seguida feche a janela. Agora vá para del.com.br barra suporte, e insira a etiqueta de serviço do computador com problema de inicialização. Clique em Drivers e Downloads e depois em Encontrar Drivers. Verifique o tipo de sistema operacional e para o campo Categoria, selecione apenas BIOS. Na lista, selecione o arquivo BIOS e clique em Download. Quando concluído, localize o arquivo baixado e renomeie-o para BIOS, underline, img.rcv. Você deve alterar a extensão do arquivo também. Se as extensões de arquivos não forem exibidas, clique em Visualizar e selecione Extensões de arquivo para revelar o nome completo do arquivo. Aí então, você pode renomeá-lo completamente. Clique em Sim para confirmar a alteração da extensão. Agora copie o arquivo recém-nomeado para o disco USB. Quando concluída a operação de cópia, feche todas as janelas. Neste ponto, você pode remover o disco USB com segurança do outro computador e inseri-lo no computador com problemas. Com o USB inserido, você pode seguir as etapas nesse vídeo para executar a recuperação do BIOS de acordo com o tipo de computador que você possui, notebook ou desktop. No entanto, após concluir essas etapas, se o seu sistema não conseguir iniciar o ambiente de recuperação do BIOS, entre em contato com o nosso suporte para obter orientação. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e para mais conteúdo como este, assine o nosso canal. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil. Valeu!